Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11-95-550-0005, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se for em texto equivalente a esse tempo, a uma leitura com esse tempo, 40 segundos a 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Tá ok, pessoal? Como sempre, sem mais delongas, vamos aqui então à primeira pergunta. Olá, professor Cobori, tudo bem? Me chamo Marlon e falo de Florianópolis. Eu sou da área de vendas e não possuo muito conhecimento na área de finanças e economia, porém um amigo de trabalho me indicou o seu livro, o qual comprei e gostei muito da didática e fácil leitura, além de não perder nenhum dos seus podcasts desde então. Meus parabéns por disponibilizar conteúdo de qualidade gratuitamente. Recentemente, eu assisti ao filme sobre a história da BlackBerry e, em dado momento, eles utilizam ações para compensar executivos. Porém, utilizam de uma operação chamada backdating. Encontrei algumas reportagens da época e não compreendi a manobra, mesmo os artigos dizendo que isso não é ilegal. O senhor poderia nos explicar? Aproveitando, no mesmo filme, eles sofrem oferta hostil e, para não serem comprados, eles buscam elevar o preço das ações. Mas vi que uma maneira de evitar a aquisição é chamada de poison pill. Poderia nos explicar o que é? Desde já lhe agradeço. Forte abraço. Bem, Marlon, de Florianópolis. Vamos lá, Marlon. Vou até procurar esse filme. Eu não sabia que tinha um filme sobre a história da BlackBerry, mas na época, se não me engano, lá em 2005, 2008, uma coisa assim, nesse intervalo. Eu lembro que eu tinha até um, na época, um palm top, na época, e quando lançaram a BlackBerry, que hoje desapareceu. De vez em quando eu falo dessa evolução da tecnologia como uma tecnologia vai, teoricamente, destruindo a outra. Por isso que as empresas precisam sempre inovar, inclusive com o próprio canibalismo, né? Ele não se acomodar de uma tecnologia, nem que seja para ele criar uma tecnologia que destrua a própria tecnologia que ele estava dominando o mercado. Então, a BlackBerry é bem um exemplo disso e eu também falei a Palm, né? Para quem se lembra, saíram os primeiros celulares, quem dominava era a Motorola, né? Depois veio a Nokia dominando com o celular dela. Aí chegou a Palm Top, com aqueles celulares que tinham as canetinhas. Aí chegou a BlackBerry. Depois aí vieram os smartphones, né? O iPhone e os smartphones têm dominado até então. Mas você vê que eles vêm sempre se inovando aí para não deixar espaço e ser substituído. Esse é o risco, inclusive, quando eu ensino o valuation, né? Para falar sobre essa parte dos riscos que não são evidentes. Aí uma delas é, está muito ligada à tecnologia, ok? Sem ser o que a gente sempre aborda aqui, riscos financeiros, evidentes, não evidentes. A gente tem também no modelo das cinco forças, né? Ameaça de produtos substitutos. Bom, mas tem muito vídeo aqui, podcast no canal, que eu falo sobre tudo isso. Para quem tiver curiosidade, procura aí na playlist aí dos podcasts aqui do canal que vocês vão ver que tem bastante assunto sobre isso. Mas vou até procurar depois, Marlon, para assistir esse filme aí. É legal que a gente vai abordar aqui. São assuntos que ligerou dúvida, assuntos basicamente de M&A, né? Que é, inclusive, a disciplina que eu dava aula no IBMEC, no IMEI de finanças do IBMEC, que era de fusões e aquisições. E tem uma parte específica ali de aulas que eu falo sobre as hostile takeovers, né? As aquisições hostis, tentativas de aquisições hostis. Mas você teve a dúvida que você falou sobre a backdating, né? E depois também para falar sobre as hostile takeovers. Então, vamos lá. Backdating stock options. Vou tentar decifrar, né? Isso aí, que essa dúvida, não só para você, mas para todos. A stock options é uma política que é conhecida nas empresas, que é a opções de ações, stock options, né? As opções de ações que a gente já abordou muito aqui quando a gente fala de mercado derivativos. São as opções de ações, opções de compra de ações. Quando é uma call, quando é uma put, é uma opção de venda de ações. Então, vamos lá. Por que que as empresas, geralmente as empresas de tecnologia, as empresas que estão começando, as startups, elas utilizam muito dessa ferramenta das stock options? Porque elas não têm dinheiro para pagar os seus funcionários, muito menos para contratar executivos, autos executivos, executivos da área de tecnologia, que são muito valorizadas no mercado e ela precisa contratar as executivas, mas empresas no início, né? Muitas vezes nem tem faturamento ainda, né? Não tem lucro. De onde elas tiram se não tiver aporte de capital, né? De grandes investidores, como é que essa empresa faz? E mesmo as que tem aporte de capital, ela não quer gastar. Então, ela é meio que um risco dividido, né? Falar, ó, se a empresa crescer, se tornar grande, você vai ter aqui o direito de comprar ações da empresa. Então, imagine, você é um grande executivo de tecnologia, está numa grande empresa, trabalhando aí, sei lá, no Google, na Meta, na Apple, né? Você já está lá estabelecido, já tem uma boa renda, inclusive, já pode até ser milionário. Surge uma empresa do nada e começa a crescer com a tecnologia nova e vai lá te assediar para te contratar. Ela não vai ter, obviamente, poder econômico para te tirar. Digamos que você trabalhe na Apple, não vai conseguir te tirar lá da Apple porque você custa caro, o seu salário, a sua remuneração, a sua compensação total já é muito alta. Então, essas empresas recorrem a esses programas que a gente chama de Stock Options. O que ela pode fazer? Vai te oferecer e falar, ó, Marlon, vem aqui trabalhar comigo, eu não tenho dinheiro para te pagar o salário que você ganha, posso pagar um salário bom até para você ter uma renda mensal boa, mas eu te ofereço uma compensação total muito grande aqui, te dou o direito de comprar ações da empresa daqui dois, três, cinco anos, vai estabelecer um prazo a um valor X. E aí isso pode brilhar o seu salário. Acredito que essa tecnologia possa crescer muito rápido, possa dominar o mercado, vou participar disso. Porque se crescer muito rápido e dominar o mercado, essas ações vão explodir, o preço dela vai subir muito, e eu vou ter o direito de comprar essas ações num preço previamente acordado. Então, essa é a lógica das Stock Options, tá? Então, ela vai falar, digamos, que a ação da empresa esteja em 10 dólares. E ela fala, ó, hoje está 10 dólares, não vale quase nada, a empresa nem lançou o produto ainda, não tem lucro, não tem faturamento, mas quando a gente divulgar o produto que a gente tem, a empresa vai crescer muito, vai crescer muito rápido, e essas ações, sei lá, tem expectativa de chegar em 500 dólares. Só que eu te dou o direito de comprar essas ações daqui, dois, vai estabelecer o prazo, por 10 dólares, que é o valor hoje. O que você acha, Marlon? Você vai falar, opa, se eu acredito, tá? Se eu tiver 500 dólares, eu tiver direito a comprar por 10, sei lá, um milhão de ações por 10 dólares, bom, negócio, vou fazer isso aí, e vou entrar no risco. Então, a empresa amarra também o seu interesse com o dela, né? Se você, que é o cara da tecnologia, ajudar realmente esse negócio, der certo, você vai ter um ganho aí milionário, vai poder participar, né, desse crescimento da empresa, com essa opção de ação que você está negociando com a empresa. Então, essa é a lógica das stock options. Agora, a backdating stock option, que foi o caso da Blackberry, ficou muito famoso, inclusive na época, né, deu um problema, você falou que não é ilegal, mas, se não me engano, foi considerado ilegal, não sei se teve consequências para quem fez isso, mas, é uma coisa ilegal, vou te explicar o porquê. Algumas empresas já se enrolaram por causa disso. O que é o backdating? Backdating é data retroativa. O que a Blackberry provavelmente fez para contratar os autos executivos, os caras de tecnologia, chegou lá e fez essa oferta. Digamos que você seja o executivo lá que a Blackberry assediou para trazer. Vai ser, olha o Marlon, tenho aqui, quero te pagar aqui, sei lá, um milhão. Aí você fala, não, um milhão não, eu já ganho muito mais do que isso aqui e tal, não vou correr esse risco. E aí ele pode fazer uma oferta dessa. Não, eu não tenho um milhão agora não, mas eu te pago aqui com opções de ações. Que tal você ter o direito de comprar essas ações daqui dois anos por 10 dólares? Hoje vale 10 dólares. Aí você vai falar assim, não, ainda não. Ele pode chegar e fazer um, no backdating, ele faz uma oferta, por isso que eu falo que é ilegal. Eu falo assim, não, vamos fazer o seguinte, já está 10 dólares hoje, mas eu te dou o direito de comprar por 5. A gente assina aqui com a data retroativa de quando ela tinha, ela valia 5 dólares e você vai ter o direito de comprar 5. Ela já está 10 hoje. Aí você vai colocar uma coisa a marra para você não comprar e vender e já sair ganhando o dobro, mas eu te dou o direito de comprar, até porque tem um prazo de vencimento, já amarra o vencimento aqui, dois anos, por 5 dólares e ela vale 10 hoje. Então por isso que eu falo, é uma data retroativa que ele pega o preço da ação. Só que tem um problema legal aí, como é que ele contabiliza isso? Se ele está te tirando hoje da empresa que você trabalha, ele poderia até, se você fosse um desempregado, colocar lá que você foi contratado há um ano atrás. Mas não tem como fazer isso se você já está contratado em outra empresa. Facilmente comprovado que fez com a data retroativa o valor da ação, mas não a sua contratação. Então eu não sei o que aconteceu nesse caso, mas ficou muito famoso porque me parece que eles foram investigados por isso e foi isso que eles fizeram. Botou uma data retroativa na contratação e no valor da ação. Não tem como contabilizar isso, não sei como é que eles fizeram, pode ter sido por aí que eles foram pegos, como é que contabiliza isso? Se o contrato foi assinado lá naquela data e você não entrou naquela data, tem várias formas de pegar aí essa falta de casar, os interesses ali, como é que ele contabilizou? Se ele te contratou hoje, contratou com a data retroativa de um ano, como é que ele contabilizou isso? Se não foi contabilizar lá porque já passou, tem que contabilizar hoje. Então tem uma série de coisas que não pode, até porque teoricamente tem uma irregularidade aí, ele realmente não te contratou e ele não poderia ter feito isso. Então o backdating stock option é isso, o contrato de opções de ações com data retroativa. Isso que é o backdating stock option. Aí a sua segunda dúvida é sobre as hostil takeovers, ou seja, as aquisições hostis. Como o próprio nome diz aquisição hostil é porque não é amigável. Não, são amigáveis, vou lá, tento comprar a sua empresa, negocio o valor, tudo é negociado, a gente compra. Há quando é uma aquisição hostil? É quando eu dou a volta na administração da empresa. Eu vou lá, a administração da empresa não se interessa, não quer, e o que eu faço? Eu vou lá, começo a sediar investidores dissidentes ou investidores minoritários ali que me dariam a condição de eu fazer uma aquisição hostil. Se for uma corporation como é nos Estados Unidos, várias empresas, eu posso simplesmente comprar as ações todas no mercado por um valor que está lá, cotacionada, e compro o controle da empresa. Então, na BlackBerry, se não me engano, foi isso, ela foi ameaçada, ela não lembro de que empresa, enquanto ela ainda não estava crescendo muito, eu vou comprar essa empresa, compro tudo no mercado, vou lá e compro todas as ações da empresa. Todas não, as que me dão o controle. E o que foi feito na BlackBerry, pelo que você falou, na época foi que eles simplesmente tentaram turbinar ali e aumentar o valor das ações para que se não ficar mais caro e o negócio não sair, tá? Mas o que é a tentativa, as proteções, as tentativas de aquisições hostiles, que aí é onde entra o que você falou, as poison pills. Poison pills são pílulas envenenadas. Teve um caso aqui, acho que eu falei no canal, foi quando o Elon Musk, naquela primeira vez, ele começou, ele anunciou que ia comprar o Twitter. Não sei se vocês lembram, teve um caso de uma poison pill. E eles tinham uma cláusula no estatuto que se ele passasse, se me engano, de uma participação de 14, 15%, ele não teria o direito de comprar mais ações e também não teria o direito de indicar um membro do conselho de administração. Então, são cláusulas no estatuto que desincentivam essa tentativa de aquisição hostil. Ou elas tornam mais caras ou elas tornam desinteressantes. E quando você compra de forma hostil uma empresa, obviamente, você quer o controle e você quer poder de controle e poder de determinar os rumos da empresa, as políticas da empresa. Então, tem várias. Quando eu comecei a ensinar isso, está na terceira geração de poison pills. Hoje já deve estar na quinta, sexta geração de poison pills que os advogados das empresas começam a colocar cláusulas nos estatutos que dificultam a tentativa de aquisição hostil, desestimulam, desincentivam do seu ponto de vista estratégico ou econômico. Ou todas elas juntas. Então, não é uma poison pill, mas tem estratégias chamadas shark haplets, que é repelente de tubarão, como o próprio nome diz. e as poison pills que existem várias. Vou falar de algumas. Isso, inclusive, eu ensino na imersão de fusões e equições evaluation. Para quem já fez a imersão, teve três turmas, não tem... Tinha previsto algumas turmas esse ano, mas a gente está revendo porque agora em março e abril que estava previsto, eu vou passar dois meses, eu vou ficar dois meses afastado das minhas atividades que eu vou escrever um livro. Falando em livro, agradecendo que você gostou da análise fundamentalista e em breve já está pronto, já está rodando na impressora da editora a fábula do Estado da Ilha, que virou um livro e vai ser lançado em breve. Mas esse é um outro livro que eu vou ficar dois meses escrevendo. Mas voltando ao assunto aqui das poison pills, vou listar algumas aqui. Você pode colocar cláusulas no Estatuto de eleição descasada do Conselho de Administração, não tem só uma eleição, você vai ter duas, três eleições. Então, se a pessoa, digamos, você só tem uma, o cara compra o controle e com o controle ele tem o direito de nomear X cadeiras no Conselho de Administração, você pode ir no Estatuto flexibilizar isso. tem agora três eleições do Conselho de Administração. Então, ele compra, vai conseguir em uma eleição eleger só aquelas cadeiras que ele teria direito. E aí, isso daria tempo ou desestimularia ele, ele fala, pô, vai ter mais duas eleições esse ano. E se vir, acontecer alguma coisa, vir os minoritários ou eles se unirem. Ou seja, tem várias situações que pode sair do controle dele e isso pode desincentivá-lo. Tem eleições com maioria qualificada. Então, para você ter direito a trocar no Conselho de Administração, trocar a diretoria da empresa, você não precisa ter, não é maioria simples, a maioria qualificada. Então, você não pode ter só 50% mais uma ação, você precisa ter, sei lá, 70% das ações. Então, vão se colocando clausas do estatuto para desestimular as tentativas de aquisição de justiça. Obviamente, tem um outro lado, tem um lado ruim que você coloca lá, você não vai ter aquisição hostil e aquilo pode acabar prejudicando a empresa de outra forma, deixando a empresa sem muita flexibilidade. Então, tudo isso é analisado pela empresa. No caso que eu citei aqui do Elon Musk na compra do Twitter, não sei se você viu aí, na época ele até voltou atrás, depois ele teve que, ele acabou se enrolando, né? É típico do, do cara que não consultou, o advogado sai fazendo tudo no impulso, né? Chega um determinado momento que o ser humano ele começa a se achar demais, né? Acha que tem poder demais, acha que é mais inteligente do que é e para de consultar aquelas pessoas, aqueles profissionais que ele eventualmente consultaria ou vinha consultando, né? Então, ele fez, nitidamente ele fez o negócio do impulso, só pode ter sido o impulso que isso é uma coisa muito óbvia, o jurídico dele, inclusive, devia se não saber disso, ficou sabendo muito rápido, né? Mas depois ele se enrolou, teve até que desembolsar mais dinheiro aí, tá? mais, como na época era o vó mais rico do mundo, achou que podia tudo, acabou podendo, porque tinha dinheiro para bancar esse prejuízo que ele tomou pela impulsividade dele, mas poderia ter sido melhor orientado se tivesse pedido conselhos ou escutado aqueles que o assessoram, tá? Mas não foi o que foi feito, porque os advogados sabem que isso, são inclusive eles que desenvolvem isso para as empresas, né? As poison pills, as pílulas envenenadas, então tem lá, alienação das joias da coroa, que é conhecido como estratégia da terra arrasada, que é, estratégia da terra arrasada está em referência à estratégia militar, Mas o que é a alienação das joias da coroa? Você pode colocar cláusulas ou alienar ativos da empresa que tornam a empresa desinteressante, né? Sei lá, ela tem uma tecnologia, tem uma patente, tem alguma coisa, você pode alienar, tirar isso do ativo da empresa e a empresa deixa de ser interessante, se quem está tentando comprar a empresa de forma hostil está de olho naquele ativo ou naquela patente ou qualquer que seja, ou a marca, né? Isso pode estimular, vou comprar a empresa mas não vou ter direito a essa patente, a essa marca, a esse ativo especializado, né? Então, alienação das joias da coroa, tem várias, né? Inclusive, quando eu dou essa disciplina, né? De tentativa, de aquisições hostil, no curso de fusões e aquisições, eu sempre pego a primeira tentativa de aquisição hostil no Brasil, que foi o caso da Sadia e da Perdigão, né? Que eu já contei algumas vezes aqui. A Sadia tentou comprar a Perdigão de forma hostil, não deu certo e depois, pelos desenrolares do mercado e da economia, aconteceu o inverso, né? A Perdigão, quando a Sadia fez a besteira no mercado de dólar, acabou tendo um prejuízo bilionário, né? Em dólar e aí foi a vez da Perdigão ir lá e comprar a Sadia, né? Tomar o controle do negócio que hoje é BR Foods. Tá ok? Então, poison pill, pílulas envenenadas, são clausas, são inseridas no estatuto para defender a empresa de tentativas de aquisições hostis. É isso. É um assunto vasto, Dava, como eu digo, são várias aulas que eu ensino isso, mas acho que aqui deu para a gente ter uma ideia. Tá ok, Marlon? Espero ter te ajudado um forte abraço e vamos aqui à próxima pergunta. Boa tarde, professor Kobori. Tenho uma dúvida referente ao PIB. PIB é produto interno bruto, tá, pessoal? Hoje, economistas dizem que se o Brasil manter o PIB em 3% nos próximos anos, a inflação tende a aumentar. Porém, pelo que entendi da fábula da ilha, aumentar a produção é uma forma de diminuir a inflação. Aumentar a produção não aumenta o PIB? Por que, então, traria inflação? Felipe Cavalli, de São José dos Campos? Felipe, vamos lá. Para você aumentar o PIB, na verdade, o PIB tem duas formas de ser medido, né? A gente, costumeiramente, o que você vê e o que eu ensino aqui é você medir o PIB pela renda. O PIB, na realidade, é a riqueza do país, né? Então, a forma do PIB é o consumo das famílias, o investimento das empresas, os gastos do governo e o saldo da balança comercial, que é importações menos exportações. ou seja, tudo o que o país produziu de riqueza. Você tem como medir isso pelo lado da oferta, mas, comumente, o que a gente vê e o que a gente vê aí é pelo lado da renda, pelo lado da demanda, tá? Então, quando eu falo consumo das famílias, estou falando da renda das famílias, quando eu falo investimento das empresas, estou dizendo que a empresa está investindo e produzindo, e quando eu falo gasto do governo, é o que o governo está demandando no mercado, está gastando no mercado. E o saldo da balança comercial é tudo que saiu, tudo que entrou, é esse saldo, tá ok? Então, quando você está falando da fábula, na fábula, na realidade, eu falo como o país pode crescer de forma sustentável, você não pode crescer só o consumo. Então, o que os economistas estão dizendo, na realidade, mais ou menos, tá? Eu tenho a minha crítica quanto a isso, mas, está dizendo o seguinte, se você crescer só a renda, só o consumo e você não crescer a produção, você vai gerar um desequilíbrio entre oferta e demanda, vai gerar a inflação. Simples assim, tá? Esse é o raciocínio. Então, se eu não aumento a produção do país e aumento só o consumo, em algum momento, vai ter mais consumo do que produtos a serem consumidos, a tendência é o preço subir e isso gera inflação. Então, a forma de você crescer de forma sustentável é você crescer a oferta e crescer a demanda junto, né? Ou crescer a demanda e vir crescendo a oferta junto para que você não haja uma pressão sobre os preços, uma pressão inflacionária. É isso, tá? Então, se uma empresa, por que a gente fala, quando a economia começa a crescer, que é a crítica dos economistas, começa a crescer acima do seu potencial, isso gera uma pressão inflacionária. É o economês, é exatamente o que eu falei, eu começo a crescer acima do que eu consigo produzir, eu vou gerar inflação. essa é o que os economistas estão dizendo, tá? Então, é exatamente essa a explicação para essa sua dúvida. Qual que é a minha crítica? Os caras vinham falando que o Brasil não ia crescer, que o Brasil ia crescer menos de 1%, 0,8, 0,9. O Brasil está aí, vai crescer quase 3%. Em 2023, que eles disseram que não ia crescer, ah, não, agora o Brasil cresceu 3%, ele vai gerar inflação. Então, estão sempre achando um defeito. O que o Brasil tem feito e tentado divulgar, que inclusive, eu já falei aqui sobre política industrial, é justamente sobre isso, né? Você tem que crescer a economia, mas crescer a sua capacidade de produzir bens e serviços. Você consome. se você consegue aumentar a capacidade de produzir bens e serviços, você também vai crescer de forma sustentável e diminuindo a pressão inflacionária, ok? Então, o Brasil tem uma capacidade ociosa, até porque não vinha crescendo, que é o que a gente chama de capacidade ociosa. Eu produzo 10, só vendo 8. Você tem uma capacidade ociosa de 2. Eu estou falando de economia como um todo, né? Bens e serviços, produtos, tudo. Então, ela tem uma capacidade ociosa, ela pode crescer sem gerar inflação, ok? Só que se você produz 10, vende 8 e você cresce e começa agora a consumir 10 também e não aumenta a sua capacidade de produzir mais de 10, em algum momento você vai estar tentando consumir 11 e você só tem 10 produzido. Isso que vai gerar a pressão inflacionária. Então, a economia tem que investir em capacidade de aumentar essa produção para que você cresça de forma saudável e sustentável. Basicamente é isso. Mas aí os economistas falaram que não ia crescer, cresceu, aí agora eles acharam o defeito, se crescer assim vai gerar inflação. Calma, o Brasil tem como crescer controlando a inflação. Obviamente não é simples, tão simples assim como eu estou falando, mas o que a gente vê é que o Estado tem que investir em capacidade de produção, incentivar a produção no país, investimento, e aí tudo entra toda essa parte de economia, de custo do capital, taxa de juros, tudo isso influencia. Ok? Essa é basicamente a explicação, Felipe, espero ter te ajudado. vamos aqui então a nossa última pergunta que está em áudio, inclusive. Fala, professor Cobori, tudo bem? Aqui é o Edmar, Tchopecó. Queria te fazer uma pergunta aí sobre ágil numa operação de aquisição de empresas. Uma empresa adquiriu outra, e aí consta aqui que ela teve um ágil de 361 milhões e que ela vai poder fazer o aproveitamento total desse ágil. só que eu não entendi o que é isso. Se essa empresa pagou a mais, se ela pagou alguma coisa que ela vai restituir agora, e isso é o ágil, e como que isso vai se refletir no balanço, se isso aqui vai passar a aumentar o lucro da empresa nos próximos anos, conforme ela for lançando esse ágil, ou se vai ser o contrário, se vai diminuir o lucro. Então, se puder fazer esse favor e esclarecer essa questão, agradeço. Um grande abraço. Bem, vamos lá. Edmar de Chapecó e um outro assunto de M&A, de fusões e adquisições. Inclusive, também é no curso que eu dava no IBMEC, e a imersão em fusões e adquisições de valor, a gente também tem uma parte que eu falo só sobre isso, sobre goodwill. O que é o goodwill? É o ágil pela expectativa de rentabilidade futura. Então, você pagou um ágil, nesse caso, de 300 e tantos milhões nessa operação que você está citando, a empresa comprou a outra e teve lá um ágil de 300 e tantos milhões. E aí, pelo que você falou, na notícia, está dizendo que ela pode aproveitar esse ágil. O que é aproveitar o ágil? O ágil é a expectativa, é o que você pagou como expectativa de rentabilidade futura. Na realidade, é o valuation. Digamos, você pagou um bilhão na empresa e a empresa valia, o valor patrimonial da empresa lá, contábil, é 650 milhões, mas ela foi comprada por um bilhão, que é o valor de mercado, que a gente sempre fala aqui do valuation, que é diferente do valor patrimonial. Então, você imagina contabilmente, a empresa comprou essa empresa para um bilhão, mas contabilmente ela vale 650 milhões. Então, tem uma diferença de 350 milhões. Esses 350 milhões tem que ser contabilizado. Como ele vai ser contabilizado? O Goodwill vai ser contabilizado como ágil. O ágil que foi pago na empresa e aí, por que que fala? Pela expectativa de rentabilidade futura. Justamente por isso, você comprou um ativo patrimonial que vale 650. Por que que você pagou um bilhão? Porque a empresa, que a gente sempre fala aqui, quando a gente está falando de avaliação de empresa, ela tem que valer mais do que o valor patrimonial, senão não faz sentido a empresa existir, né? Então, você pagou um bilhão. Esses 350 milhões a mais, você vai contabilizar lá no seu balanço como ágil. Goodwill, tá lá, ágil. E aí, fala a empresa vai aproveitar isso. Como é que ele vai aproveitar isso? Imagine, se você contabilizou como ágil, você contabilizou isso onde? Você contabilizou ali no ativo. Então, como é um ativo, um ágil é considerado, tecnicamente não é bem isso, só para você entender, né? Como você pagou esses 350 milhões e contabilizou ele como ágil, você pode depreciá-lo ao longo do tempo. E aí, tem regras, no curso ensinar tem as regras que isso pode ser, tem que ter laudos de avaliação, tem que ter revisões disso aí. Você só pode, digamos, depreciar esse ágil num determinado período, 60 meses, e você vai ter que fazer, refazendo laudos de avaliação para justificar porque que você teve se depreciou aquele valor naquele período e são regras que a Receita Federal fica de olho. Por quê? Mesmo com um monte de regras, tem gente que costuma tentar dar o balão na Receita Federal, né? Então, qual a vantagem? Por que a empresa aproveita isso? Porque ela deprecia esse ágil. Ao depreciar o ágil, ela tem um benefício fiscal. Ela deprecia o ágil, como você falou aí, vai reduzir o lucro tributável. Ao reduzir o lucro tributável, ela paga menos imposto. Então, a depreciação desse ágil que ela pagou na empresa tem benefício fiscal. Por isso que ela tem regras e a Receita Federal fica de olho nisso. Tem que olhar lá se ela não maquiou, não lançou um número, não fez uma manobra contábil só para pagar menos imposto. Inclusive, no caso que eu ensino no curso, tanto ensinado no IBMEC como na imersão, é quando comprou a... Quando ela entrou no mundo do ensino à distância, né? Então, teve um ágil ali e esse ágil foi quase 300 milhões também, na época acho que foi 260 milhões e esse ágil e ali eu tenho o passo a passo, tem até as planilhas que a gente fez para depreciar esse ágil ao longo do tempo, seguindo as regras e coincidentemente, não porque a gente é bom fazer avaliação, esses laudos de reavaliação que a Receita exige, elas bateram com o tempo, né? Isso foi se confirmando. Por quê? Como é uma expectativa de rentabilidade futura, essa empresa, nesse nosso exemplo aqui, para valer um bilhão, eu projetei o lucro futuro da empresa, trouxe a valor presente, falei, vale um bilhão. Para eu confirmar esse um bilhão ao longo do tempo, esse lucro que eu projetei tem que se confirmar. Então, falei que ia dar, sei lá, 100 milhões de lucro no ano que vem, 150 daqui a dois anos, então vai reavaliando se ela realmente der, esse seu valor eixo que você fez hoje, daqui a um ano vai fazer sentido. Não, ele projetou um lucro de 150, ficou próximo de 150. No outro, projetou um lucro de 180, ficou próximo de 180. Então, isso vai validar o valor eixo que eu fiz lá no passado. No nosso caso aqui, que eu estou dando hoje, fiz um laudo hoje que a empresa vale um bilhão, daqui a um ano eu vou reavaliar esse laudo, ele só vai bater ou ficar muito próximo quando? Quando o lucro que eu projetei daqui a um ano ficar muito próximo, quando o lucro que eu projetei daqui a dois anos ficar muito próximo. E nesse caso aí, esse case que eu uso no curso, é exatamente isso que aconteceu. durante esse período aí, os laudos foram batendo e confirmando e isso fez com que as regrinhas que são feitas para depreciar esse ágio todas ficassem dentro ali do acordado. E obviamente, a Receita deve ter falado, esses caras são bons, fizeram tudo certinho, bateu os valores e obtiveram um benefício fiscal que realmente eles tinham direito. Tá ok? Assuntos muito técnicos, duas perguntas hoje sobre fusões e aquisições. Então a gente falou aqui sobre Stock Options, Backdating Stock Options, falamos sobre Washington Takeovers, que são as aquisições justiças e falamos aqui agora sobre Goodwill, o ágio pela expectativa de rentabilidade futura. Então, assuntos bastante técnicos, espero que vocês tenham apreciado esse episódio. como eu disse, a fábua do Estado da Ilha virou livro, são 20 vídeos aqui no canal que eu falo sobre como a economia funciona e como os mercados funcionam. Virou um livro, deve ser lançado em breve, em breve mesmo, que lá já está sendo impressa, assinei autorização para imprimir, obviamente tem todo um processo de conferência, de avaliação, diagramação, tem todo, eu tenho com a editora, mas o último estágio que foi aprovado, isso aí já foi, já está imprimindo, então deve ser lançado em breve. Então, hoje, para quem gosta do meu livro de análise fundamentalista, vai ter o de A Fábia do Estado da Ilha e eu devo me afastar em abril e maio para escrever um outro livro que não é profissional, um livro pessoal, mas tem também outros livros aí no forno que a editora me pediu que eu ainda não tive tempo de escrever, inclusive sobre fusões e agressões, sobre avaliação relativa, e tem vários projetos aí, espero um dia conseguir colocá-los em prática, concretizá-los, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 5 5 0 0 0 0 0 5, perguntas entre 40 segundos e um minuto, se identificando, de onde fala e gravando de locais silenciosos. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para ser avisado sempre que postar no novo conteúdo aqui no canal. Se você gostou do assunto e do episódio de hoje, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. e até o próximo episódio. E aí